A CIDADE NO BRASIL Ouviu isso? Está perto. Vamos lá dar as calorosas boas-vindas. Espera. Pega isso. Uma besta. Ganhei ela num jogo de cartas enquanto você estava correndo por aí. Pode ser útil. Um bruxo com uma besta? Vamos quebrar a tradição? Para de falar. Tenho um grifo para matar. Cuidado. Bora, vamos. Drogas, ele é rápido. Não deixe ele fugir. Vamos nessa! Vamos lá! Sangrando, ele vai enfraquecer logo! Ele vai mergulhar. Vamos. Chegue mais perto. Olha. Lá. Lá, Lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau.